E aí completo com uma história que daí foi um outro tapa na cara, eu fui viajar de avião e aí foi um negócio que eu nunca mais esqueci também, que nesse mesmo avião que eu estava, acho que eu estava tendo algum passeio e tinha 60 crianças no mesmo voo. 60 crianças no avião, 60 crianças. 60 crianças. 60. Viva, criança viva, 60 crianças. Viva. Todas vivas. Todas. Mexendo, bem, corada, 12 por 8, correndo. Eu cheguei para o posto da companheira e falei, isso aqui é um disparate, 60 crianças no avião vai cair. Falei, vai cair. Porque o avião está acostumado para receber turbulência de fora para dentro, não de dentro para fora. São 60 crianças, eles vão derrubar. E eles conseguem derrubar brincando, eles fingem que estão brincando. Eu falei, muda meu voo, não quero nesse voo, 60 crianças. Falei para ela, criança é igual bagagem, passou de 23 quilos, tem que despachar, vai embaixo. Amarrado, assim, muito mais seguro. Põe um plástico bolha, protege. O avião, protege o avião. Aí entrei no voo, contrariado. Tinha 60 crianças. Aí fiquei aqui. E para minha sorte, eu estava na saída de emergência. E não sei se você já sentou na saída de emergência, mas quando você senta na saída de emergência, antes que o voo decole, a aeromoça vem até você e ela pergunta, senhor, essa aqui é uma saída de emergência. O senhor está apto a operar a saída de emergência? Eu falei, nesse voo que vai precisar, não. Porque vai cair. 60 crianças. Olha a gente, olha. E eu fiquei reparando muito no comportamento da aeromoça. Falei, não, qualquer problema, ela vai transparecer. Então, onde ela ia, eu ficava aqui, olhando para ela aqui. Onde ela ia, eu falei, não. Se eu ver que ela botou uma mochilinha, fodeu. Por que ela está botando uma mochilinha em nós, não? O que está acontecendo? Ela vai dar aula, vai ter aula. Não vai. O que está acontecendo? E eu o tempo todo aqui, reparando nela aqui. E aí eu comecei a perceber. A aeromoça, ela já reparou, ela é muito querida, né? Ela é muito querida. Acho que ela é treinada para isso. Ela é uma fofa. Nossa, ela até fala tudo no diminutivo para dar um tom de carinho, né? Já reparou isso? Ela fala, dá uma licencinha. É que eu preciso dar uma passadinha aqui. Eu posso mexer aqui na sua bagagenzinha? Só um pouquinho, só vou arrastar um pouquinho para lá. Pode ser? Ela é uma querida. Acho que se você peidar na frente dela, ela fala, nossa, nem feitei o seu pulzinho. Eu também. Não, porque ela é muito fofa. Só que nesse voo, elas estavam sofrendo. Justamente até por isso, que ela não podia ser mais rude, ela não podia ser... Nem aquele recadinho inicial, ela não estava conseguindo nada, que as crianças estavam bagunçando tanto. Você sabe, antes do avião decolar, tem um recadinho inicial que ela dá, né? Uma fica falando aqui, enquanto uma está falando, a outra vai fazendo tiktok do que a outra fala. Já pegou voar assim, né? É, elas que inventaram o tiktok. Falei, em casa de despressurização, máscaras cairão, né? Tem saída de emergência, o avião, elas falam isso, tudo assim, elas vão fazendo. E elas que inventaram o tiktok. É verdade, era o moço que inventou. Na do avião, tem saída da depressão. E aí... Só que elas não estavam conseguindo, porque as crianças estavam fazendo muita bagunça, bagunceira, não sei o quê. Só que era o moço com esse jeitinho dela, não consegui controlar, porque ela falou, gente... Atenção, senhores passageirinhos. Só um minutinho, senão o aviãozinho não... E quase que eu levantei a mão e falei, ó... Pergunta se tem uma professora aqui, já joga na mão dela que resolve. Você imagina se é uma professora? Ah, meu filho, o assunto já era outro jeito. Já pegava aqui e falava, ó... Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Enquanto não calar a boca, o avião não vai decolar. Não vai decolar. Fica quieto. É o seguinte, se eu ver alguém conversando, eu vou botar pra fora. Vai perder o dinheiro da passagem que eu vou botar pra fora. Mas não vou colocar agora. Não vou colocar agora. Eu vou esperar decolar. É pra ter a certeza da morte. Pra desintegrar. Fica quieto. Cala a boca! Ó a rocha! Em caso de despressurização, máscara de oxigênio cairão. Mas pra quem estiver conversando, não vai cair nada. Pra ver se desmaia e cala a boca um pouco, ó. Tá ouvindo aí, 14B? Tá ouvindo? Não vai cair máscara pra você, você não fica quieto. Xiii! Você não fica quieto. Hã. Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Vocês não estão contribuindo, eu tô tranquilo. Tô tranquilo. Não tem conexão, não tem nada. Não tô de férias, não tô passeando. Então se atrasar, pra mim tá tranquilo. Não sei vocês, mas pra mim. Tô com tempo. Eu tô com tempo. E o senhor me desculpe, senhor Anselmo. O senhor me desculpe. Porque eu sei que é por causa de uns e outros aí, o senhor tá ouvindo coisas que o senhor não precisava. Não é? Não é? Por causa de uns e outros aí, o senhor tá sendo prejudicado. Porque eu acho a falta de respeito. Não é mesmo? E outra coisa! E outra coisa! Esse avião decolando ou não, o meu salário! Esse é o discurso máximo, né? Esse é o apogeu. Enfim, conseguimos decolar. Pra minha surpresa, a aeromoça sentou-se ao meu lado, na saída de emergência, o que me deixou mais tenso. Que ela não tava no lugar dela. Por que que ela tá aqui? Por que que ela tá aqui? Por que que ela tá aqui? E outra coisa! Ela sabendo que ia sentar aqui, por que que ela perguntou pra mim se eu tô apto? Nem ela tá confiando nela mesmo. Aí a gente começou a conversar. Eu falei, você já pegou um voo com tanta criança? Eu falei, não. Eu falei, nossa, né? Eu falei, alguma vez já teve alguma complicação que você teve que usar a saída de emergência? Eu falei, não, nunca teve. O avião é muito seguro, o transporte mais seguro da fase da Terra. Como se fala do avião. Eu falei, mas vamos supor que, nesse caso aqui, a gente faça um pouso forçado. Vamos supor. 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 Que, nesse caso, forçou, forçou, forçou forçado. Como é que é? Abre já, dá o vazar? Abriu, correu, como a gente tá perto, né? Fale, não, não. Agenda de tripulação, a gente tem que abrir a porta, né? E esperar todo mundo sair. Depois a gente sai. Fale, todo mundo? Fale, todo mundo. Todo mundo? Fale, todo mundo. Fale, mas 60 crianças, até organizar o avião, já... Fale, todo mundo. A gente tem que salvar todo e qualquer tipo de gente. Fale, mas criança nem a gente. Que ficou isso? Fale, ela me explicando. Fale, mas vamos supor, sei lá, você tá num avião de político. Sei lá, um monte de político. Você tá num voo só de político. Aí fez um pouso forçado no mar. Você tem que salvar até os políticos? Fale, aham. Fale, mas nesse caso não é mais vantajoso deixar? Nesse caso, entendeu? Né? Faz vista grossa. Ele disse, socorro. Não tô. Não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Não tô. O que que foi? Fale, não. Ela falou um negócio, foi um tapa na minha cara. Fale assim, Diogo, salvar todas as vidas não tá em pauta se vai salvar ou escolher quem vai salvar. Escolher as vidas que nós iremos salvar não é uma opção. É uma obrigação. Escolher a vida de quem nós iremos salvar não é uma opção. É uma obrigação. A gente tem que salvar a vida de toda e qualquer pessoa, independente de quem esteja nesse voo. Porque é a nossa obrigação. Daí foi, pô, foi um tapa na minha cara. Falei, na educação é muito assim, né? Escolher a vida de quem você vai ensinar, de quem você vai transformar através da educação, não é uma opção. É uma obrigação. Por mais duro que seja.